E o bairro, tradicional bairro do Jaraguá, histórico, vai receber o Festival Vozes do Beco. O evento tem em seu line-up, totalmente composto por artistas alagoanos, erradicados também em Alagoas e vai acontecer de forma gratuita a partir das 16 horas ao lado da associação comercial que fica no bairro do Jaraguá. Se você não conseguiu o ingresso para estar lá presencialmente, você vai poder acompanhar aqui a transmissão pelo Acta Oficial, viu? Nós estaremos lá com toda a nossa equipe, trazendo tudo de melhor e os melhores músicos. Vai ser um festival muito bacana e veio para ficar. Eu estou aqui com o Matheus Nascimento e também com o Bob CH. O Bob é um grande amigo meu aí, desde a adolescência, na época de paropa, né? Paropa, paropa, pá. Bob, bem-vindo. Matheus, bem-vindo também. Vou começar conversando com o Matheus, falando um pouquinho desse evento, né? Juntar tantos artistas de renome aqui de nossa Alagoas. Não foi uma tarefa fácil não, hein? Não foi não. Boa tarde, pessoal. Tá, Rafael? Pode falar um pouquinho mais perto. Foi difícil. Tá sendo um processo árduo, mas a gente tá gostando de fazer. A gente tá fazendo com muito amor. E vai acontecer amanhã às 16 horas. Vai ser lindo. O pessoal conseguiu. Vai gostar muito. Como o Rafael falou, vai estar transmitindo também. Aproveita pra assistir. Vai ser uma coisa linda. Eu estive lá pela manhã até pra ver a parte da nossa estrutura que a gente tá montando lá. E o palco já está sendo montado, né? A gente já tá nesse processo de montagem hoje. Então, o palco, o bar... Vai ter cenário também, né? O cenário, a cenografia também vai ser montada hoje. Provavelmente até a noite a gente vai estar lá pra terminar hoje tudo, pra ficar prontinho e só os últimos detalhes amanhã. Quem é que assina a cenografia? A cenografia é feita por Débora Moraes e a Monique. Muito bom. Muito bacana. E o Bob CH, que traz uma vertente. Qual é a sua vertente musical, Bob? Pra explicar pra galera que tá assistindo a gente. Boa tarde, boa tarde, Rafa. Prazerzão estar aqui. Satisfação total aí de estar encontrando você nesse programa massa aí. Então, hoje eu defendo muito a cultura do sound system, que é uma coisa que vem muito antes do hip hop, que vem da Jamaica. Tem também esse lance da cultura do melô aqui no estado, que foi uma coisa que desde 94 eu via de criança. O reggae surgiu a partir daí, né? E esse despertar foi acontecendo no processo, né? Tipo, dentro das rimas, dentro dos contatos com amigos e tal. E hoje, eu costumo dizer que eu sou um MC que defende essa cultura, né? Faço uma coisa mais voltada pro dance hall, pro raga, mas também com muita influência do hip hop. Muito bacana. E quanto tempo de estrada, Bob? Cara, tem um tempinho já, assim, atualmente, assim, como Bob CH, 10 anos, né? Inclusive, esse ano eu lancei um projeto, que foi uma live e um disco voltado pra essa comemoração aí de 10 anos. E tá disponível no YouTube? Tá disponível no meu canal no YouTube, nas plataformas digitais. Inclusive, quarta-feira agora, eu aproveitei esse gancho que eu vou estar fazendo parte da line-up do festival e lancei uma música nova com um parceiro meu de Recife. Então, tá também lá no meu canal. E domingo sai nas plataformas. Massa. E o seu Instagram, só pra gente colocar ali, ó. Já tá no ar, já ali, ó. Bob. A galera é rápida aqui, né? Bota de novo, Paulo. Você tirou, rapaz. Na hora que eu falo, você tira. Aí, Bob CH, CH. Isso, meu Instagram. Pode ficar ligado lá, que tá sempre rolando as novidades. E, possivelmente, eu acho que vai estar também soltando algumas coisas aí do festival amanhã. Muito bom, muito bom. Eu tenho acompanhado, eu dei uma entrada também pra ver, né? E, assim, eu vi que o seu material é de uma excelente qualidade, né? Tanto o material de divulgação também, como as gravações, os clipes também, tudo muito bem feito, né? Então, isso é que é massa, porque, tipo, tem toda uma galera por trás e eu também faço parte também, né? Eu sempre tô ali mexendo com a parte da identidade visual e tenho uns parceiros meus, todos alagoanos, que é uma coisa que eu sempre gosto de enfatizar, só trabalho com produtor alagoano. Tenho parcerias também com outros produtores da Argentina, inclusive, mas eu gosto de dar ênfase à cultura local e ao comércio local também, de produtores, parceiros, amigos, artistas, produtores de eventos. E é isso. Tô muito feliz de estar fazendo parte desse festival, voltando aos palcos depois de quase, acho que, dois anos ou mais. Eu tive um hiato aí por conta da parte de paternidade e tal, né? Tive meu filho em 2019, mas é isso. Tô muito feliz, convidando todos. Quem estará fazendo parte lá, estará dentro, também pode chegar lá do lado de fora, vai dar pra ver. Posso liberar esse spoilerzinho aí? Você falou aí. Bom, galera, eu tô convidando. Chega lá, vai ser massa. Pode ter certeza. A line-up tá incrível, só vai ter pessoas maravilhosas. Só alagoana retado e vai ser massa. Massa. Matheus, me fala, vai ter Caatinga Rocks, vai ter num precinho bacana, né? Vai ter Caatinga Rocks, mas só vai ser num precinho pra quem comprar o nosso copo. Sim. Então, quem comprar o nosso copo, o chupo vai sair a 5 reais. O copo, no caso, vai ser o refil. Vai ser o eco. Isso. É o refil, né? Exatamente. Massa. Que a gente também tá, o nosso festival, a gente fez o máximo pra reduzir os danos ambientais. Então, a gente tá com o copo eco, os copos que vão estar lá são de papel, nossa camisa vai estar à venda também lá aqui. Massa. A gente vai ter eco bag também, então ajuda a gente, ajuda o nosso projeto. A escorrega também vai estar junto, né? A escorrega vai estar junto, maravilhoso. Não sei se até o final eu vou estar bem, né? Vai estar sim. Porque vai ter água também gratuito. Então, é bebendo, se hidratando pra reduzir os danos, com responsabilidade. Então, vai ser tudo lindo. Não tem como ficar ruim, não. Muito bem. E o evento aí que vai, eu acho que, marcar o calendário aqui de Maceió, né? Espero, espero muito. Eu acredito que todo ano agora vai ter o Vozes do Beco. Vamos torcer sim, porque é cultura, né? É arte pra os alagoanos, pra os maceioenses. E a gente tá precisando disso, né? Depois desse período parado, né? De pandemia, né? A gente estamos ainda nessa pandemia com algumas moderações, né? Voltando um pouquinho ao normal, né? E a gente precisa e merece isso. Um evento de porte como esse do Vozes do Beco, viu? É isso. É o nosso intuito principal do festival, é isso. É fomentar o movimento no bairro, a arte alagoana, fazer circular a nossa arte. Que a gente alagoana também consuma a nossa arte, né? Que é produzida aqui. Com certeza. E fazer com que a cidade se movimente e vibre a arte. Muito bem. Isso aí. Eu quero agradecer a participação de vocês dois aqui. Desejar boa sorte amanhã. Nós estaremos juntos aqui com transmissão também pelo Arcto Oficial. O canal que foi aí, né? Essa parceria já fechada. Quando chegaram com o projeto, a gente falou, é nosso. É isso. Transmissão exclusiva pelo Arcto Oficial. A gente pegou, abraçou esse projeto. Porque a gente vê muito potencial, né? Não só no projeto, mas também nos artistas que compõem esse projeto bonito. Mandando um abraço aqui para o Neto também, para a Cíntia e todos que fazem, né? E que vão fazer amanhã essa transmissão linda que vai ser o Vozes do Bico. A gente que agradece novamente a parceria. Espero que ano que vem a gente esteja junto novamente. Com certeza. Vamos embora amanhã às 16 horas. Valeu, galera. Obrigado, Bob. Eu que agradeço. Sucesso também. Amanhã a gente se encontra lá na transmissão também. Beleza. Vamos nessa. Vamos nessa. Valeu, gente. Olha, então, amanhã, a partir das 16 horas, né? Transmissão exclusiva aqui pelo Arcto Oficial. Você vai assistir junto com a gente aqui no nosso canal do YouTube. Liga lá, já se inscreve, tá certo? Para poder ter esse conteúdo bacana com artistas alagoanos, né? Vai ser muito bonito de ver. Muita gente já garantiu de forma presencial, mas se você não conseguiu, vai assistir pelo Arcto Oficial amanhã, a partir das 16 horas, Vozes do Beco direto lá do bairro do Jaraguá.